Agora a notícia não é legal, mas eu tenho que chamar. A polícia civil está investigando a morte de um bebê de dois meses por axitia em Campina Grande. O competente amigo Marcos Aurélio Campina Grande, agora na tela. Uma criança de apenas dois meses, residente com familiares no bairro do Monte Castelo, aqui em Campina Grande, se asfixiou, momento em que os familiares socorreram a vítima para a unidade de pronto atendimento que fica localizada no bairro do Alto Branco, aqui em Campina Grande. Chegando lá, a equipe médica que atendeu o bebê suspeitou de outras situações e que vai nos trazer as informações a respeito deste caso que está sendo investigado após a morte deste bebê é o delegado Glauber Fontes, superintendente da polícia civil aqui em Campina Grande. Doutor, como anda a investigação no tocante a este caso? Esse caso chamou a atenção logo no primeiro dia do ano, porque trata-se de um bebê de apenas dois meses que chegou já em óbito a UPA, aqui do Alto Branco. E nesse caso específico, a equipe médica, de maneira muito prudente, convocou a polícia para o local para que fosse esclarecido o fato. Então, a polícia civil, desde que tomou conhecimento do fato, já requisitou as perícias necessárias, já está colhendo os depoimentos para que o fato seja integralmente esclarecido e a verdade venha à tona. Existe uma previsão para que esse laudo, ele seja esclarecido? Na verdade, o laudo já ficou pronto e a causa da morte foi que a criança broncoaspirou a própria saliva e isso, com os depoimentos que foram coletados, vai se somar ao conjunto probatório para que ao final a gente tenha uma conclusão a respeito desse caso. Até o presente momento, tudo se encaminha para uma morte natural. O caso não está fechado ainda, mas há uma tendência para uma morte natural. Inclusive, há informações por parte da família que a criança tem uma síndrome, né, que se asfixiava, vomitava, enfim. Exatamente. A família relata um problema de refluxo, né, que a criança tinha desde os primeiros dias de vida. Então, já havia uma cautela, um cuidado nesse sentido. E acredita-se que essa tenha sido a causa mossa. Em breve, nós temos esclarecimentos a respeito deste caso. Verdade. Quando todos esses elementos de informação forem coletados, forem colocados nos autos, aí nós teremos uma conclusão segura para o que de fato aconteceu. A família se encontra muito enlutada, tendo em vista a criança sofrer de refluxo desde os primeiros dias de vida. Era acompanhada pelos pais de outurnamente, mas infelizmente na noite de Réveillon, na madrugada, a criança veio a se engasgar durante a noite e veio a óbito. O casal tem outros filhos? Tem sim. Eles possuem um filho de 13 anos de idade e durante esse período, ela sempre tentou engravidar, mas não conseguia, vindo a conseguir ano passado. Eles estão muito abalados com o fato? Sim, sim. A mãe e o pai estão sendo acompanhados por psicólogos e assistente social. O senhor acredita verdadeiramente na inocência do casal? Sim, a defesa acredita, tendo em vista ser uma criança, como já relatado, muito esperada e aguardada pelos pais, mas infelizmente, por essa questão de refluxo, veio a óbito. E em breve sairá o laudo dando realmente o diagnóstico deste fato que infelizmente chamou a atenção de todos aqui em Campina Grande e região. Exatamente. O laudo está para ser acostado aos autos e em breve teremos mais novidades. Rapaz, eu não acredito jamais que os pais sejam culpados de uma situação... Isso é um anjo, né? Mas há pessoas que já nascem com alguma doença, algum distúrbio, alguma malformação, né? Eu tenho um tempinho, não é um minuto, eu vou contar um caso para vocês, que nem tudo que você vê é aquilo que você acha que é. Eu estava no plantão aqui à noite, eu trabalhava também fazendo rua, né? Repórter. E recebemos uma informação que um homem teria matado uma companheira dentro de uma pousada aqui na Ilha do Bispo. Ou, desculpe, na Via Oeste. E quando a gente chegou lá, os indícios apontavam para isso mesmo, porque na garganta dela havia marcas de, assim, uma esganadura de que, preste atenção, a surpresa do final dessa história. O rapaz preso, ele jurava de pé junto que não tinha feito isso. E disse, aí é que vem o drama da história, né? Que ele era casado e ela também, então era um caso de adultério. Mas não é isso que eu quero falar, isso aí é outra situação. É que eles trabalhavam na mesma fábrica e, vez por outra, o ônibus deixava na lagoa, né? Tem ônibus que é ali em Santa Rita, a fábrica, uma das fábricas, eu não vou dizer o nome. E ele deixava a moto lá no posto e dava uma carona a ela. E, vez por outra, entrava nessa pousada, que é motel. Mas eles tinham, ela tinha um desejo, toda vez que saía com ele, passava ali no Mundial Lanche, que pra mim é um dos melhores cachorros quentes da capital, e levava dois cachorros, um pra ele, um pra ela, e um litrozinho de caldo de cana. Olha só a história. Aí, antes do love, namoraram, aí depois do love deu a fome, ela comeu o cachorro, ele comeu. Quando ela foi beber o suco, o caldo, ela começou a passar mal. Socorro, a fixia, ele não tinha noção de socorro, achando que talvez abrindo a goela, vamos ser bem... Foi, ficou marcas, e ele jurou de pé junto que não fez. Aí, contou a história, foi preso, a gente acompanhou pra delegacia de homicídios, e o delegado pediu pra fazer de imediato a necropsia, né? A necropsia. E ela tinha, e não sabia, um estreitamento aqui no esôfago, e o salsichão do cachorro quente ficou preso. Ou seja, ela morreu quase de morte natural. E por quê? Ele disse que realmente pegou. Se ele tivesse noções de socorro, ele fazia aquela manobra, não é? Aí vocês veem, então nunca julgue antes do final da história. Quer ir? Não, o bebê, mas o bebê tinha uma deformidade, ninguém sabe, né? Vamos aguardar, pode ir, mas eu acho improvável, né? Uma coisa que eu aprendi na rua, nem tudo que reluz é ouro, viu? E tenha muito medo de quem conta muita pabulagem. É o mais frouxo da história, o cara que quer pagar tudo, esse é o liso. É, é ou não é? Porque ela toma doença, eu pago tudo! Desce aí, queijo do reino! Tem ele? Camarão ali, olha ali, aí ele vai no banheiro e desaparece, deixa o rebu. Cuidado, viu? Conheço vários, viu? Na hora de pedir é o primeiro, aí inventa uma dor de barriga, ninguém vê mais, vai correndo e desaparece, viu?